Música A gente está aqui com a Denise, com o Luiz, eles estão por trás do pano, um excelente filme brasileiro que retrata um pouco do teatro e do cinema ao mesmo tempo. O filme já estreou pelo horizonte, quando estreou a gente fez uma entrevista com o Luiz e agora estão aqui na amostra e a gente vai saber mais um pouquinho do filme. Denise, eu já perguntei para o Luiz, eu queria saber de você, como que é trabalhar com seu marido, fazer um filme tão legal assim? Bom, a gente tem se dado bem, a gente faz uma boa dupla. E o Por Trás do Pano, a gente estava até agora falando que desde que a gente lançou, ele tem dado para a gente, multiplicado o prazer que foi a feitura dele. Foi um filme que a gente fez com muito prazer, foi um filme que ele teve uma harmonia de... A escalação do Luiz, o elenco, a equipe, a maneira com que a gente fez o filme foi uma coisa que já... Só a feitura dele deu muito prazer. E o que é legal do cinema é que depois que você lança, às vezes até longe de quando você fez, a gente demorou um ano e meio para lançar, o filme te traz tudo de novo e um prazer enorme, assim, parece um filho que você põe e fala, agora vai, meu filho. O Luiz sempre fala isso e é muito bonito e é verdade. Você vai vendo a trajetória da tua cria e ele tem dado tanto prazer para a gente e culminou esse prazer ontem aqui nessa praça no Tiradentes, que foi uma felicidade, a exibição, uma emoção enorme ver teu filme sendo exposto para a praça pública, em céu aberto, as pessoas do povo lá, as pessoas que às vezes têm pouco acesso ao cinema poder ver teu filme. Foi muito feliz. Luiz, você falou, eu lembro que você falou no dia da estreia, tomara que o pessoal goste e que o cinema lote. O cinema lotou, todo mundo gostou, o filme foi um sucesso, agora ele teve exibição em praça pública. O que você acha do filme estar participando dessa mostra e da importância da mostra do cinema nacional? A importância total, acho que é sempre importante você ter festivais e você ter mostras pelo Brasil, porque acaba sendo uma outra possibilidade do filme ser exibido. Ontem teve uma pessoa que foi falar com a gente depois da exibição e falou a coisa mais legal do mundo. Ele falou assim, não acredito, assisti dois filmes nacionais seguidos, os dois muito legais, que felicidade, entendeu? Eu acho que eu vou desistir. Ah, eu tava demorando. Eu tô falando sério. Então faz isso, desista. Então faz isso, desiste. Você não me leva a sério mesmo, né? Você que não me leva a sério. Como assim? Fique na posição parada, por favor. Claro. Posso, pelo menos, falar? Aqui tá se discutindo muito a lei de audiovisual, o interesse do Estado maior agora em patrocinar os filmes. O que você acha disso? O Estado também tá entrando como patrocinador dos filmes, essa Comissão Especial de Cinema no Senado, se isso é importante pro cinema, se você vê isso com bons olhos. Sem dúvida nenhuma, assim, o que toda a parte das leis e toda a parte de incentivo de produção, isso, sem dúvida nenhuma, que foi o que detonou novamente o nosso cinema. Quer dizer, a gente teve esse renascimento do cinema, que todo mundo fala, a partir dessas leis, a partir das leis de incentivo, da possibilidade das pessoas poderem filmar. Uma vez filmada, é isso que a gente tem que ver, né? Essa coisa da distribuição, da comercialização, que a gente ainda tem que fazer chegar o cinema nacional ao público. Essa é a grande conquista que a gente tem que ter agora, que são as salas do cinema, e conseguir fazer com que o público tenha acesso e tenha até a saiba de antemão que o filme está em cartaz. Muitas vezes ele tem até o acesso, mas ele não sabe por uma questão de mídia e tudo mais, de a gente não ter um poder de compra, de poder fazer muito anúncio e tudo mais. Então, isso acho que é a grande discussão do cinema atual. A dupla perfeita, fora e dentro das telas. Novos projetos juntos? Sim, tem um roteiro do Luiz, um roteiro muito bacana, que se chama Amor à Vista, que a gente está captando agora, a equipe captando. E eu estou doida que se capte logo, atenção, patrocinadores. porque é um personagem adorável, a Cristina. Estou doida para viver assim, estou doida que o projeto comece porque é um personagem que é assim, um, como dizer, simpático à primeira vista para mim. Eu já estou pensando nela antes de estar decorando o texto e tudo mais. Eu fico toda hora pensando, ah, na Cristina, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. quer dizer, é um personagem que está assim, acenando para mim. É um roteiro muito bacana do Luiz. E ele vai dirigir, vamos trabalhar juntos novamente, essa dupla. E se Deus quiser, a gente está filmando ano que vem, eu acho que tudo dá certo. Ô, Denise, a gente só tem a agradecer, já tinha conversado com o Luiz. Muito obrigada também pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada, viu, Luiz, novamente. Parabéns os dois pelo filme, que realmente é um sucesso. Obrigado a você, é um prazer falar com você. Você me ama. Uhum. Diga. O quê? Você me ama. Eu te amo. Facilidade. Eu te amo. Helena, eu te amo. Parece que você só me ama agora, nesse momento. Você enlouqueceu de bem, né? Você acha bobo? O quê? Se apaixonar. Se entregar. Fala logo, é um tormento de hoje, hein? No próximo bloco do Movemania, a gente vai continuar andando pelas ruas de Tiradentes e conversando com as personalidades que participaram da terceira mostra de cinema. Não tinha vel Promise. Tchau, tchau. E aíg coma. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.